Olá, Professional Minecrafters, aqui quem fala é o Miner City e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo de Minecraft e hoje estamos aqui para terminar a construção do moinho. Este é para terminar a construção do moinho, o próximo vídeo vai ser para a decoração do moinho, tanto a parte interna como a parte externa, ok? vão ser quatro partes, mas este é para ensinar a decoração que o Filipe fez dentro do moinho. Mas é isso, vamos começar, vamos começar, bom, vocês vão começar por, podem pegar aqui nas tábuas do Beto, vão usá-las novamente, vão pegar aqui também na escada da Beto, também vão usar, vocês já sabem que eu gosto de ter tudo organizadinho, sou meio perfeccionista, mas enfim. Bom, foi o que vocês vão fazer o seguinte, vou colocar aqui mais quatro, um, dois, três, quatro, vamos ver aqui neste cantinho, um, um, dois, três, quatro, vamos ver aqui ó, um, dois, três, quatro, um, um, rá, meu Deus do céu, um, dois, três, quatro, e junta um no outro, vamos ver, vamos juntar assim, vamos juntar aqui, vamos juntar aqui, e vamos juntar aqui também, pronto, feito isso, vocês vão completar estas paredes aqui com as tábuas de Beto, completa aqui, vamos completar aqui também, sai, não é sai, não é sai, aí entra, é mais isso, vamos lá, terminar aqui esta paredezinha, e pronto, pronto, agora vocês têm que fazer o seguinte, então deixa eu abrir aqui ó, vou abrir aqui nestas, nestas, nestes pedaços de madeira que ficaram aqui sobrando, eles vão colocar um degrau de cada lado, e umas, e duas escadas no meio, ok, meio que para cobrir esta parte da madeira, e este é meio que o penúltimo, um telhado, ainda vamos fazer o telhadinho ali em cima, vamos colocar aqui, que há mais escadas, e agora aqui deste lado, fazer a mesma coisa, colocar aqui, colocar aqui, e está feito, bom, agora o que vou fazer é o seguinte, vou cobrir esta parte aqui toda, com tábulas, de carvalho, de abeto, desculpa, abeto, vou colocar já aqui, lá um peão para iluminar aqui dentro, antes de fechar isto, pronto, já iluminamos, coloca aqui, e coloca aqui, aqui, bom, 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 feito isso, vocês vão começar por colocar este telhado nas laterais, colocar aqui a escada, lembrando, como a frente é aqui, a frente é aqui, nós vamos colocar aqui, ou seja, é para colocar as escadas nas laterais, vamos colocar aqui a escada, coloca aqui a escada, até ficar um a mais, a mesma coisa do outro lado, coloca a escada até ficar com um a mais, aqui assim, vamos ver aqui em cima, vocês vão colocar um bloco mesmo, vocês vão colocar bloco, coloca aqui bloco, coloca aqui bloco, em cima, vocês vão colocar escada, aqui assim, vou colocar a escada aqui também, vou já iluminar aqui dentro, antes de fechar, nós vamos fechar isto aqui, vamos colocar aqui assim, que é para não dar a chance de mal respawn, vocês podem simplesmente trocar o piso por carpet, assim, não se spawne mesmo, move nenhum, mas ainda pode spawnar morcego, e eu não quero correr esse risco, vocês sabem que eu detesto morcego, mas enfim, ao despeito isso, vocês vão ver aqui, coloca uma escada aqui em baixo, coloca escada aqui em baixo, vamos ver, fazer a mesma coisa do outro lado, coloca a escada aqui e aqui, podem já colocar aqui, assim, uma escada invertida aqui neste canto, só aqui e aqui, fazer a mesma coisa do outro lado, coloca a escada aqui, coloca a escada aqui e aqui, virada para baixo, virada para baixo, e agora aqui é só levar de um lado ao outro, leva a escada até lá, leva, 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 e pronto, vai ver assim, desta forma, aqui ó, já colocado a escada em baixo, já não precisam de usar bloco, uma boia sem escada já fica ali, tudo bem, já colocamos aqui a escada, ela já fica ali no sítio dela, e não precisam de usar, colocar apoio aqui em baixo, para, para começar a fazer pilhado, vamos ver, colocando assim, é mais fácil, porque já fica ali as escadas no lugar certo, certo, já ficam ali as escadas no lugar certo, e depois é só dar continuidade, aqui assim, não é, é só dar continuidade aqui, sai aqui, que assim é mais fácil do que colocar um bloco ali em baixo, e depois estar a fazer as escadas, tirar o bloco, trocar por escada, assim é mais rápido e mais fácil, sai, colocar, Deus do céu, pronto, telhado feito, agora vamos só cobrir aqui esta parte com as tábuas de Betwa, colocar aqui, colocar aqui, e colocar aqui, fechamos aqui o telhado, vamos fechar aqui também, aqui, aqui e aqui, pronto, já temos aqui toda a estrutura do mui feita, bom, agora vamos começar a fazer a turbina, vamos tirar isto aqui, teira, 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 vamos usar aqui o tronco da Beto descascado, vamos pegar aqui na cerca de carvalho escuro, no alçapão da Beto, e aqui, por enquanto aqui, ó, nas tábuas da Beto, isto aqui é meio que para fazer a base principal, ok, deixe-me fazer o seguinte, vamos vir aqui, ó, que está aqui, vamos vir aqui no meio, vamos vir aqui no meio, e colocar, vamos ver que tinha aqui 4 desta forma, estão a ver, meio que o contrato de 2x2, e colocar mais 2 na frente de cada 1, assim, nós só vamos ver, assim, colocam cerca, aqui, ó, dos lados, aqui assim, meio que para contornar, aqui esta, esta parte da hélice, aqui colocam alçapão da Beto, estão a ver, assim, desta forma, e deixa-me só confirmar aqui, ó, é, vamos começar aqui a fazer, a hélice, vocês vão colocar um bloco aqui, não, peraí, deixa-me só confirmar, não tenho certeza se é aqui, ou se é aqui, deixa-me só confirmar, é, é aqui, estão a ver aqui na diagonal, eles vão colocar aqui assim, sim, colocar aqui nas 4 diagonais, vão ver, vão colocar aqui e aqui, vão colocar aqui e aqui, 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 ó, estão a ver, meio que nestas 4 diagonais, e vamos começar a fazer a hélice, bom, esta aqui, vocês vão colocar uma para este lado, ou seja, meio que para o lado direito, vou colocar 2 na diagonal, coloca 1, coloca 2, agora coloca 2 para cima, 1, 2, e agora 3 para cima, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, bom, deixa-me ver, vai ficar neste formato da hélice, agora vamos fazer praticamente o mesmo formato, só que deste lado, na forma um pouquinho diferente, ó, aqui está curvado assim, aqui vai ficar curvado assim, aqui assim, e ali assim, meio que para fazer um círculozinho, mas eu vou fazer estes, estes formatos, aqui em vídeo, para vocês verem, bom, aqui, ao invés de colocar aqui do lado direito, ou do lado esquerdo, vou colocar em cima, ok, vou colocar em cima, uma na diagonal, para cima, outra na diagonal, para cima, também, a quantidade de blocos é exatamente a mesma, só muda o posicionamento deles, seja, 2, 1, 1, aqui colocam 2 nesta disposição, e aqui colocam 3 novamente, ok, como podem ver, ó, já está aqui assim, aqui está assim, agora vamos fazer meia lice curvada, assim, e outra assim, bom, seguinte, aqui vocês vão colocar uma do lado esquerdo, ok, coloquei uma do lado esquerdo, 2 na diagonal para baixo, agora aqui 2 para baixo, assim, e aqui coloca outras 3, pronto, vamos ver, assim desta forma, agora aqui novamente colocam para baixo, colocam 2 na diagonal para baixo também, colocam 2 aqui deste lado, agora aqui, vou colocar 2 aqui, e colocam 3 aqui, viram, vão ter este formato de hélice, bom, feito isso, antes de começarmos, antes de continuarmos aqui as hélices, vocês vão fazer o seguinte, vão vir aqui, ó, com a cerca de carvalho escuro, vão vir aqui neste telhado aqui de cima, vão colocar cercas aqui, ó, estão a ver, aqui nestes 2, vão colocar aqui, vão colocar aqui, vão colocar aqui, e vão colocar aqui, aqui no meio, vão vir aqui no meio, podem tirar e colocar cerca, como se fosse uma janela, tirar estes 2 no meio, colocar cerca, aqui não vai dar, pronto, se aqui em baixo, eles vão fazer, basicamente o mesmo que fizemos aqui em baixo, vamos pegar aqui no muro, pega no muro, pula 1 e meio, e coloca até faltar 1 e meio também, porque aqui vai ficar a faltar 1 e meio, ou seja, pula aqui 1 e meio, coloca 4, pula aqui 1 e meio, coloca 4, vamos colocar aqui também, ficou a faltar neste aqui, pula 1 e meio, coloca 4, 1 e meio, coloca 4, aqui embaixo, ficou a faltar neste, vou vir aqui assim, aqui também, e é, está tudo, e agora, para finalizar, colocamos uma cerca, em baixo e uma cerca em cima, aqui uma cerca em baixo, uma cerca em cima, uma em baixo, uma em cima, uma aqui assim, em baixo, em cima, em cima, sai, nós estamos a ver assim, desta forma, ok? Bom, aqui vocês vão fazer o mesmo, vou colocar uma cerca aqui em cima, outra aqui em baixo, a mesma coisa aqui, olha, aqui em baixo, aqui em cima, colocar em baixo, colocar em cima, colocar aqui também, é, aqui já está, pronto, agora vamos fazer aqui as janelas, deste lado, vamos ver aqui neste, também vou pular 1 e meio, e vão quebrar estes dois aqui, e coloca cerca de carvalho escuro, a mesma coisa aqui, pula 1 e meio, e coloca aqui nestes dois, coloca aqui, 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 e aqui, vamos só ver isto aqui meio que as janelas, vamos chamar assim, isto não é bem, bem uma janela, mas, é mais ou menos uma janela, bom, vocês podem colocar aqui também, meio que, se quiserem colocar, aqui neste baixo não ficaria bem, mas, por exemplo, colocar aqui, também não ficaria bem, aqui não coloco, então ficaria horrível, aqui só tem dois de espaço, se quiserem colocar, podem tentar colocar mais, por exemplo, aqui, vão ver, estão aqui estes dois, mas, eu acho que é melhor ficar assim, da forma, como está, e agora sim, vamos começar a trabalhar, na hélice, bom, voltando aqui, ah, ah, antes, 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 antes disso, uma coisa que faltou, esquecem de fazer, aqui, oh, não é cerca, estão a ver, nesta aqui, não é cerca, nem é muro, vou tirar aqui as cercas, e trocar os muros, pela, cerca, vamos ver, assim, ok, erro meu, erro meu, vou tirar aqui estas, cercas, aqui, colocamos de cima e embaixo, e vão trocar, por, o muro, por cerca, de carvalho, escuro, ok, erro meu, acontece, acontece, é melhor vamos tirar aqui, o muro é só ali embaixo, vamos colocar aqui, 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 e aqui, pronto, só falta agora aqui este lado, peço com o papel o erro, mas, ah, estou corrigi-lo, colocar aqui, 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 e aqui, já está aqui os quatro lados, é, tá, bom, bom, agora, como falei, vamos começar a trabalhar aqui, nas hélices, como, ah, ah, lá, desta aqui, vai ficar aqui, ou seja, lá, vai ficar do lado, de dentro da curvatura, vamos chamar assim, vai ficar aqui do lado, de dentro da curvatura, pelo lado de fora, vocês vão colocar cerca, vão colocar cerca aqui, embaixo destes dois, embaixo deste, embaixo deste, debaixo deste, sai, e debaixo deste, aqui, não vão colocar nada, estou vendo, não tenho estes três, vocês não vão colocar a cerca, aqui é o mesmo, como a curvatura, a parte de dentro da curvatura está aqui, vocês vão colocar as cercas aqui, pelo lado de fora, ok, vou fazer isso em todas, a curvatura, a parte de dentro da curvatura é esta, vamos colocar as cercas do lado de fora, coloca aqui, coloca aqui, e aqui, aqui, e aqui, a mesma coisa, a curvatura de dentro está aqui, vamos colocar aqui por fora, coloca aqui, e aqui, e aqui, e aqui, aqui, e aqui, bom, 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 agora, antes de começar ali as hélices, vamos só fazer o seguinte, vamos ficar aqui nas escadas, na escada da Beto, os três não vamos voltar a usar, não vamos voltar a usar, vamos ficar aqui nas escadas da Beto, no degrau da Beto, vamos ficar aqui também no Lampião, e aqui vamos ficar já na lá, branca, vamos, tudo organizadinho assim, bom, vamos usar assim, vamos usar assim, vamos usar assim, esta aqui, bom, para começar vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, as escadas, aqui as escadas de aberto, aqui em baixo colocam, uma virada para cima, podem colocar aqui neste canto, ou aqui, podem colocar aqui, ou aqui, ou deixar aqui neste canto, colocando aqui, e aqui, colocar um degrau aqui à frente, e aí em baixo, coloca um Lampião, aí vocês vão aqui pelo lado de dentro, e vão cobrar estes quatro aqui do meio, e tocar cerca de carvalho escuro, e agora sim, não vamos voltar a usar, bom, feito isso, vamos vir aqui, ó, das laterais, e colocar aqui, ó, meio que pulou um do canto, coloca aqui, nesta, na linha de cima, pula do canto, coloca aqui em cima, e aqui coloca Lampião, fazer a mesma coisa do outro lado, vamos fazer a mesma coisa aqui, pula um, coloca neste, pula um, coloca neste, e aqui coloca Lampião, vão ver, pronto, pronto, agora sim, já está tudo do guardinho, vamos trabalhar, agora sim, vamos trabalhar nas hélices, na verdade, são bem mais simples, qual que parecem, bom, aqui as hélices, vocês vão fazer o seguinte, bom, como eu falei, vão vir aqui pelo lado de dentro da curvatura, vão colocar uma lá em cima de cada bloco, vão ver aqui uma lá em cima de cada um, pronto, colocando aqui, meio que em cima de cada um, ó, estão a ver, é que fazendo o mesmo formato, e agora vão colocar aqui, ó, um nestas diagonais, para ficar assim, com este formato, para finalizar, eu vou colocar uma aqui, uma aqui, e mais, mais duas, esta é a primeira metade das hélices, vamos fazer o mesmo, em todas, coloca aqui, assim, coloca aqui, assim, coloca aqui, aqui, e aqui, está a ver, assim, vamos fazer o mesmo aqui, coloca aqui, 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 assim, coloca aqui, assim, e aqui, pronto, agora para finalizar, a primeira parte das hélices, vou colocar aqui assim, ó, assim, ó, sempre igual em todas, meio que circular aqui a parte de dentro, e colocar duas a mais nas pontas, para terminar, é só vir aqui por trás, por trás, colocar aqui na diagonal, tirar esta aqui, e fazer o mesmo, colocar aqui assim, ó, meio que para circular, e vão colocar apenas, estão a ver, até aqui, estão a ver, não tem estas, esta pontinha de dois, outras não colocam aqui, e colocam só até, esta linha, vejam só, por trás do efeito, que dá, vejam-se, bem bonita mesmo, bom, vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, uma aqui atrás, uma aqui atrás, e vamos circular, não é circular, é contornar, que esta parte por trás, chegando aqui na pontinha, onde iria continuar, vocês deixam aqui, aqui, vão ver, assim, vamos fazer a mesma coisa, aqui deste lado, ir aqui, coloca aqui assim, assim, e aqui, olha só falta esta, vamos colocar aqui, 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 não, não, peraí, assim, pronto, as hélices, já estão feitas, agora só falta dar uns retoques finais, bom, bom, o que é que vocês vão fazer, lembre-se de eu ter falado para colocarem só nestes dois, na verdade, vão colocar nestes quatro de cima, ok, vamos colocar aqui nestes quatro, de cima, dos dois lados, coloco aqui nestes quatro, coloco aqui, coloco aqui, assim, colocar aqui nestes aqui também, aqui na frente, pronto, e vindo aqui em baixo, já deixaram isto aqui meio que marcado, vamos chamar assim, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma aqui em baixo, vamos ver, vamos colocar uma em baixo, e colocar dois nestes cantos, coloca duas aqui, vamos ver, assim, desta forma, é a mesma coisa aqui, aqui ó, coloca uma em baixo, uma em baixo, e duas nestes cantos, e assim, vamos repetir, uma aqui em baixo, duas aqui, duas aqui, duas aqui, sai, sai, agora aqui para finalizar, colocando aqui, aqui, coloca, acabei por quebrar o bloco errado, coloca de volta, coloca-se aqui, agora coloca-se aqui, e deste lado já está, pronto, já vamos eliminar estas duas, feito isso, vamos vir aqui destes lados, e fazer o mesmo que fizemos ali na entrada, colocar, vamos ver, estas escadas aqui, aqui, colocar escadas aqui, isto é aqui meio que para dar os detalhes finais, colocar aqui, pronto, está assim, vamos colocar aqui também, aqui, é, assim, pronto, está feito, agora, vamos colocar mais alguns luzes para colocar aqui, ó, luzes nestes cantos, vamos colocar aqui, ó, vamos colocar aqui mais três aqui nestes cantos, aqui, ó, colocar aqui mais três, três, colocar aqui mais três, sai, isto é mesmo os detalhes finais da construção, pronto, feito isso, é, vão deixar assim, vão deixar assim, podem fazer isto aqui, ó, meio que colocar mais, ó, para ficar com este formato aqui, vou ver, vai ficar com este formato aqui, eu acho que assim fica melhor do que assim, então, simplesmente chegar aqui, e colocar até ficar apenas aqueles, aqueles blocos assim na diagonal, aqui coloca mais, aqui coloca mais, vamos repetir aqui, aqui, e assim, também, vamos colocar aqui em cima, aqui, é, aqui, vai estar difícil, vamos continuar aqui, aqui, aqui assim, aqui, aqui, colocar aqui, e aqui, e pronto, já estamos aqui, uma melhoria neste, neste telhado, aqui, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, colocar aqui, aqui, assim, e assim, podem colocar aqui, também, podem colocar aqui, 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 para baixo, quer dizer, para baixo, aqui assim, pronto, podem também colocar lampião aqui, levanta, levanta aqui, vamos ver nestas aqui, ó, nestas duas pontas, coloca aqui, 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 e aqui, falta aqui, uma aqui deste lado, vejam só como já ficou o moinho, vejam só como ele já ficou, e bom, para terminar este vídeo, vocês podem fazer o seguinte, podem pegar aqui também na cerca, de volta, caso, caso queiram, nós já colocamos aqui, já colocamos aqui, já pensei que não tinha colocado aqui, mas, já colocamos, bom, para finalizar, caso queiram, como eu falei, isto aqui é opcional, vocês podem pegar aqui um pouco, aí, na panela, em vidraça, na vidraça branca, na vidraça branca, vou colocar aqui, ó, um, dois, três, quatro, vamos quebrar este aqui, ó, vou colocar aqui assim, alguns, vamos poder colocar aqui, ó, um, dois, três, como é que, ó, estão a ver assim, colocar alguns aqui, ó, pelo moinho, tanto aqui, tanto nesta parte, como nesta, colocar aqui nestas quatro partes, alguns painéis de vidro, meio que para simular como se fosse o vento, vamos tirar esta aqui também, é colocar aqui assim, ó, como é que colocar pilares, meio que pilares de dois a três painéis de vidro, assim, ó, desta forma, tanto aqui, quanto aqui, colocar só alguns pilareszinhos, meio que para, como se fosse para simular o vento, se quiserem, podem deixar assim, sem nada, eu vou deixar sem nada, porque, no, o meu coração do Felipe não tem estes painéis de vidro, mas, seria uma decoração extra, meio que para, como se fosse uma espécie para simular o vento, mas, é isso, eu vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado, aqui, deste moinho de vento, e, próximo, no próximo vídeo, começaremos a decoração deste, deste moinho lindo e maravilhoso, que deu um trabalhinho a fazer, mas, é isso, eu vou ficar por aqui, e, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus